A história de Lúcifer, como o anjo que se rebelou e caiu junto com seu exército de traidores, sendo derrotado pelo arcanjo Miguel, é muito conhecida pelos religiosos, que sempre a consideram a verdade absoluta de sua religião, a origem do diabo, independente se é no catolicismo ou no protestantismo. Há a convergência onde alguns consideram que Lúcifer é prisioneiro no inferno e outros que ele é o rei do inferno, mas independente disso, eu questiono, de onde diabos você tirou essa história? Se você abrir a bíblia, da primeira página até a última, você vai encontrar referências a um diabo satanás, como mal absoluto e até sobre matar o serpente no Gênesis. Mas em nenhum lugar há nenhuma menção a um anjo Lúcifer que se rebelou contra Deus e virou diabo. Na verdade, até esse próprio nome não deveria existir, então eu te pergunto, por que você acredita numa historinha que as outras pessoas falam, mas não está em lugar nenhum da bíblia ou de nenhuma fonte hebraica? É por isso que hoje vim explicar exatamente a história por trás de como as pessoas passaram a considerar Lúcifer o diabo, mesmo que não haja nenhuma fonte sobre isso. O diabo é só o diabo, e não existe nenhuma história sobre um tal anjo traidor. Esse foi o maior engano que os cristãos já passaram. Em esse momento, você até pode me dizer que no livro de Isaías, no Antigo Testamento, há um versículo dizendo, como caiste do céu, ó Lúcifer, filho da alvorada. E é aí que eu te pergunto, e o que mais? E o que mais tem lá sobre Lúcifer? E a resposta é que você não sabe, porque você nunca se deu o trabalho de olhar as mil páginas da bíblia. E é esse o problema. No livro de Isaías, nesse momento específico, está se seguindo uma profecia feita pelo profeta Isaías para o rei da Babilônia, onde ele fala, rei da Babilônia, você é tal coisa e tal coisa, e passará por tal coisa. E então, por última frase, como caiste do céu, estrela da manhã, filho da alvorada. Então vamos por partes. No original hebraico, está escrita a palavra Heller, que significa literalmente estrela da manhã, mas ao traduzir para o latim, trocaram por Lúcifer, que é a palavra em latim para estrela da manhã. Uma tradução completamente justa, tanto que em algumas versões, você vê que realmente está escrito diretamente estrela da manhã. Só que talvez você não tenha percebido, mas não existe nada sobre o anjo caído aqui. Estrela da manhã foi só a forma metafórica de se referir ao rei da Babilônia, como uma comparação de que decaiu igual a estrela da manhã. Ou seja, não existe nenhuma fonte apontando sobre uma figura chamada Lúcifer a se tornar o diabo. Mas então você deve estar se perguntando, e como é que essa tradição foi crescer tanto? E a resposta é, bom, pela alienação religiosa. Pelo mesmo efeito que eu acabei de explicar, onde as pessoas apontavam esse trecho sem o contexto, e os outros acreditavam, por não se darem o trabalho de olhar o resto. Se hoje em dia as pessoas caem nessa simplesmente porque não se dá o trabalho de ler as mil páginas da Bíblia, e só pensam, em algum lugar da Bíblia deve estar essa história do anjo Lúcifer, então imagina na Idade Média, onde quase ninguém tinha uma Bíblia, e as poucas, nas mãos dos padres, estavam completamente em latim, e o padre lia a Bíblia em latim sem ninguém entender. E às vezes o próprio padre nem era tão bom assim em latim, a ponto de entender tudo que estava lendo. Então com esse trecho avulso, e sem contexto, as pessoas acreditavam. Algo que aumentou quando, por exemplo, Santo Agostinho, um dos maiores divulgadores da religião pela Europa, que ensinava tudo sobre a religião em seus livros, muito mais acessíveis que a Bíblia, citou essa ideia de Lúcifer como um dos nomes do diabo, apesar de também não ter fontes disso. Mas algo interessante sobre essa época, é que Lúcifer era só um dos muitos e muitos nomes, diretamente relacionados ao diabo, tanto quanto Beuzebú, Azazel, Samael, Belial, Iblis, Mephistófeles e muitos outros. Todos eles não tem fonte na Bíblia, mas eram, digamos assim, gírias para o diabo, vindos de ideias antigas, como Beuzebú, que era a endemonização do deus pagão Baalzebú, tanto que algo interessante, a gente normalmente se refere ao Beuzebú e ao Azazel, como demônios diferentes do diabo, não é mesmo? Pois bem, se você abrir listagens demonológicas da Idade Média, algumas delas também listam Lúcifer e o Diabo Satanás como figuras diferentes, porque não havia nada que colocasse Lúcifer como o nome específico do diabo. Só que isso foi se intensificando ainda mais quando Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia no século XV, para descrever o Inferno, ele colocou as mais diversas fontes, descrevendo, por exemplo, personagens da mitologia grega no Inferno Cristão. Mas independente disso, ele também resolveu seguir essa historinha do Lúcifer, e descreveu que ali no fundo do inferno, na pior parte que a dos traidores, tem o prisioneiro, que é ninguém menos que o Lúcifer, o grande traidor dos céus. Isso explodiu ainda mais a ideia da importância dele, porém a definição completa dessa história aconteceu só no século XVII, quando John Milton, um intelectual da Inglaterra, escreveu um livro de ficção, chamado O Paraíso Perdido, onde recontou Gênesis, do jeito que ele achava mais emocionante. E bem, seguindo a história de um anjo Lúcifer que se recusou a servir os humanos, plantou a revolta nos céus e foi derrubado pelo arcanjo Miguel, declarando, eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu. A popularização de O Paraíso Perdido acabou garantindo o Lúcifer, como o nome mais popular, a ser diretamente relacionado ao Diabo. Resumindo, tudo o que conhecemos da história de Lúcifer como Diabo, vem do livro O Paraíso Perdido, escrito por John Milton, lá no ano de 1600, baseado em certas superstições e citações anteriores, que ele levou como base. Mas eu te pergunto, você acha que a história de ficção escrita por ele é uma fonte confiável ou prefere confiar diretamente na Bíblia? Então voltemos às origens, até chegar na Bíblia e dar de cara com a verdade de que nunca houve nessas religiões uma figura chamada Lúcifer. Isso é uma história completamente recente. Então você prefere seguir as superstições dos homens, ou os ensinamentos de Jesus que estão relatadas na Bíblia, e que consideram o Diabo simplesmente como só o Diabo? Por acaso, eu acabei de falar aqui sobre o fato de haverem outros nomes demoníacos relacionados ao Diabo, como é o caso de Beelzebu e Azazel. Eles já ganharam vídeos aqui no canal que você pode conferir, se também quiser saber de onde veio a superstição desses demônios também. Só tenho a agradecer por ter assistido até aqui, e não esquece de se inscrever para apoiar o canal. Então é isso, eu sou o Junter Jock, o seu apresentador, e espero vê-lo novamente nos próximos vídeos de O Historiador.